Vou fazer uma introdução aqui breve, enquanto eu vou compartilhando a tela, que no trabalho que a gente fez na escola, eu busquei que a gente trabalhasse um pouco a questão técnica do rap, né? E... Deixa eu só voltar aqui na... Aqui, né? Só para ver o que está saindo. Ah, beleza. Eu senti a necessidade de compartilhar um pouco a questão técnica do rap, por dois motivos, assim, né? Um é porque eu via, assim, os trabalhos acadêmicos sobre rap e os educadores, bastante pautado no que foi... Rodane, aumenta a tela. Tá. Por favor. É... E um detalhe, né? A gente está falando de docência compartilhada, né? O trabalho que a gente desenvolve dentro das escolas aqui em São Paulo, né? Que o Daniel é de Pira. Isso. Tá bom assim? Tá. Beleza. Então, eu via bastante os educadores trabalhando com hip-hop, bastante baseado nos racionais, Taíde, bastante baseado na importância do conteúdo, na importância histórica, e eu achei uma brecha aí para a gente trabalhar tecnicamente o que um rapper faz quando ele está sozinho, o que um rapper que está buscando alto nível, a excelência, gosta de fazer, né? Já aproveitando, mandar um salve aqui para o pessoal do chat que está pesado aqui, é Sandra Mara, Renan Queto, Coletivo Quinta, Jaque Otomani, uma galera aqui mandou um salve, a própria Renan. Renan é surreal. Sim. Tadinha. Cara, se cai essa conexão aqui, nós estamos perdidos. É, Renan. É pesado. Pesado. Eu queria levar esse... Eu queria que eles se sentissem, tipo assim, meu, o que eu faço, o que eu faço é... O que eu faço é foda, o que eu faço é bom mesmo, não é porque a minha história é triste, não é porque a minha história agora tem valor, não, é porque o que eu faço, mesmo que não fosse, o que eu faço é foda, eu queria levar esse sentimento para eles. E eu fazia isso já de alguma forma na internet, eu tinha feito algumas vezes em fundações em casa, eu sempre gostei do... Eu sempre gostei de pesquisar as letras, porque eu gostava de rap, as novidades. E aí eu acabei, né, trazendo assim um pouco, questão do método, falando um pouco de verso, falando um pouco de métrica e... E os alunos, a fazer a ponte dos alunos, entre o que você escuta aqui no rap e o que você aprendeu em figuras de linguagem, é a punchline que todo mundo fala, você, pô, como que você não sabe sílaba tônica, se você rima no tempo, você sabe o que é sílaba tônica. E aí, né, eles começam a trazer um feedback, tanto da sensação de, poxa, eu achei que eu não gostava da escola, mas eu gosto, achei que eu não gostava de português, mas eu gosto, bem como também deles, ao mesmo tempo que eles querem expressar o melhor deles, eles querem expressar da melhor forma, né. E acho que o rap tem esse balanço entre ser o mais legítimo, mas também ser da maneira mais artística. Então eu trouxe aqui uma ideia, fiz um recorte desse trabalho aqui, de uma das coisas que a gente fez no projeto. Olha aí o que, sem noção, clicando no nosso vídeo, ao invés de clicar no slide. Aí eu peguei uma definição aí de rap que eu usei na minha dissertação, né, sobre ser uma manifestação da linguagem falada, incorporada a uma melodia, que trabalha uma base rítmica repetitiva, que traz crônicas dos habitantes de um determinado grupo social, né. Isso em 2004, né. Hoje, por hoje, a gente já pode ir por muitas outras definições. E eu gosto de trazer, né, quem não quiser pensar, né, aí que o rap é uma sigla, né. É uma sigla, né, eu trouxe aqui para a gente revelar, e ir revelando aqui aos poucos. Deixa eu apertar o delete aqui. Ritmo e poesia, né. Ritmo e poesia. E eu sempre falo para os alunos, seja da escola ou do jornal do MC, ou consultor de rima, que o ritmo, o rap é ritmo e poesia, né. Então, o que está sendo obrigatório aqui, vamos dizer nesse nome, o ritmo e a poesia. Perceba que ele não fala ritmo e rima, né. Então, eu considero a rima no rap, embora uma das partes fundamentais, uma convenção, né. A gente, os rappers entraram num acordo informal de que a rima é uma regra do rap. E, ao mesmo tempo, ela não é, não está sendo dito isso. E no rap americano, no rap português, agora no trap brasileiro, eu vejo bastante as pessoas usarem palavras que não rimam, como se elas rimassem. E eu acho isso, eu curto essas manobras, né. de pegar palavras que são parecidas, parônimos, e dar essa sensação de que elas se parecem. Ou até pegar palavras que o início parece, né, que a gente chama de aliteração. Mas o final não parece, mas você dá aquela entoada, assim, que dá a sensação de que parece, ou até que não parece, mas, caramba, não parece, mas ficou bom, né. Então, vou tirar mais um aqui. E também é interessante, é interessante a gente perceber que nas minhas aulas, eu faço uma distinção entre a poesia e o poema, né. Então, eu chamo de poema ou o texto em verso, em versos, e chamo de poesia a alma do poema ou a alma da arte que seja, da música ou do cinema, do que for, né. Na intenção de trazer para os alunos a ideia de que se você ficar preso às regras que eu estou trazendo, nós vamos ficar bons em fazer poema. mas a poesia é a alma e a alma é você, é a sua história, é o seu pensamento, é a sua emoção, né. E é muito importante e eu acho que é o que ganhou o Brasil nos Racionais, além de todo o contexto histórico da mensagem importante, a poesia. É o que nutre a alma. Com certeza, com certeza. Aí eu trouxe aí uma definição de rima, repetição de sons parecidos ao final de dois versos ou mais. E é engraçado que a origem da palavra ritmo e a origem da palavra rima tem origem no mesmo radical tem um radical latino e tem um radical grego também que tem a ver com a repetição, né. Então é importante é importante lembrar que o nosso cérebro biológico ele gosta ele gosta de achar padrões nas coisas, né. Então o rap combina esse padrão tanto de ritmo quanto a repetição do ritmo e a repetição da rima, né. Da palavra que parece no final. E essa é a nossa essa é a forma estética do rapper, do rap. Aí eu trouxe algumas coisas fundamentais quando a gente está falando de estrutura, né. De poema ou de letra de música principalmente no rap o verso cada linha do poema a estrofe que é um conjunto de versos eu gosto de trabalhar com o conjunto de pensar a estrofe como de quatro em quatro versos geralmente hoje em dia os rappers estão escrevendo aí dezesseis linhas que seriam quatro estrofes vem um refrão de duas estrofes, né oito linhas mais dezesseis e tem as suas variações né e pensar que o o rap diminuiu bastante o tamanho dele, né hoje em dia muitos muitos raps não passam não chegam a três minutos, né enquanto a gente está falando historicamente de raps como Racionais Taíde MV Bill Gog rap de seis sete minutos narrativas ô Dani oi coloca em tela cheia por favor sabe qual que coloca em tela cheia aqui, short? é que se eu colocar em tela cheia ele vai cair? ele não eu não consigo apagar essas coisinhas aqui eu estou tirando ah, tá é que você está fazendo exercício, né entendi é mas se o próximo no próximo eu coloco o tempo, né a duração de cada unidade agora assim a gente agora do ritmo pra baixo a gente está falando especificamente da estrutura musical, né o tempo e a duração de cada unidade dentro do compasso se não ficar claro eu já chego melhor nisso e o compasso a medida é do pulso musical então pensando vamos pensar que é tempo, né então tipo isso aqui é um tempo quatro tempos isso aqui é um compasso então tempo compasso e é dentro desse grupo de quatro tempos um, dois, três, quatro que nós vamos colocar o verso em geral e pensando aqui também que o compasso ele pode ter depende da divisão de música mas no rap é quaternário então são quatro por quatro são quatro tempos juntos que formam esse compasso mas por exemplo na valsa são três três tempos e tem enfim tem uma infinidade mas a gente foca no quatro porque é o tempo do rap e é o tempo é o tempo de muitas músicas negras mundiais reggae rock rap trap é o samba é é dois né só que daí é divisível por quatro então acaba ficando muito parecível muito viável de rimar também e aí para para explicitar melhor é eu vou mostrar um exercício aqui que tá que eu salvei aqui para a gente eu acho que eu vou ter que abrir e compartilhar especificamente o vídeo vamos ver não tá aparecendo o vídeo ainda né não tá aparecendo apareceu o áudio eu consegui ouvir então é eu vou ah ah é negro vou fazer isso no próximo não tá dando? acho que é não tá tá vendo minha tela? eu tô te vendo e minha tela não? agora apareceu o Google isso vai estar na internet né sim a Karen de Recife deu um salve para a gente professora pedagogia hip hop grande salto para a quebrada para a quebra de paradigma a Cláudia querido Garnett muito muito bom ouvir e aprender com você da hora coletivo Quinto Elemento né dando parabéns aí ao trabalho e tal da Nani né acho que foi da Nani não é? eu peguei o final a Dinha tá presente só gente pesada aí conosco só pelo agora tá abrindo tá vendo aí? tô beleza agora vou colocar em tela cheia aqui eu fui para as batalhas e desde que eu entendi que eu precisava de palavras que rimavam e de ritmo eu comecei a rimar infinitamente então eu vou pegar aqui por exemplo três variações da palavra validar e praticar vou pegar uma variação oxítona uma variação paroxítona e uma variação paroxítona começando pela oxítona né que a sílaba tônica é a última validar validar praticar e daí eu coloco a sílaba no tempo um dois três quatro vou substituir por validar um dois três validar um dois três praticar então sílaba tônica bate junto com o quarto tempo se você não está entendendo a minha linguagem volta nos vídeos lá agora vamos variar a palavra para paroxítona valida e pratica um dois três valida um dois três pratica um dois três valida um dois três pratica quando acaba o compasso coincide com a sílaba tônica e se fosse pro paroxítona válida e prática mesma coisa bate junto com a tônica no quarto tempo na virada do compasso um dois três prática um dois três válida vamos fazer agora um um freestyle dentro do tempo usando essas três variações de sílaba tônica de sílaba mais forte oxítona paroxítona e pro paroxítona dentro do tempo musical então vamos imaginar que tá num beat aqui num BPM agora que a gente valida esse método enquanto a gente pratica só que a gente precisa validar mas que isso precisa praticar senão a nossa prática não vai ser válida e assim a gente vai de forma prática já usei então a palavra então agora eu fecho aqui essa parada só pra você entender que o tempo termina e coincide com a sílaba tônica isso é uma regra quando a gente tá no princípio mas depois a gente percebe que independente de ser de quatro em quatro tempos nós podemos antecipar o fechamento da imã ou postergar e de repente já usar ele no tempo um do verso de cima e depois no de baixo a gente usa no quatro e isso vai fazendo com que a gente cria o flow que é aquele exercício que a gente fez de ler o livro beleza então aí a gente fez um exercício só com o ritmo aí do do corpo vamos dizer e mostrando assim a ideia que eu falei pra vocês da sílaba tônica né então é um dois três quatro no lugar do quatro a palavra que a gente iria arrimar e qual que é a tela aqui Jorge aqui beleza é então a gente viu aí né tipo né um dois três quatro os quatro tempos formando o compasso no caso eu só usei a rima final né valida válida válida no final tem ali o freestyle que seria o o compasso todo preenchido e assim aquilo é uma forma bem quadrada bem primeira assim da gente fazer o rap então eu ensino os meninos lá na escola ensinei né bem quadradinho e depois a gente foi saindo do quadrado saindo do saindo do roteiro saindo criando asas né tipo aprendendo as regras pra depois quebrar as regras e bastante também Cris igual você falou bastante relacionado a corpo né bastante então assim a gente pedia muito pra eles bater palma é bater na perna levantar bater um na mão do outro em roda então a gente fazia várias brincadeiras aí é nesse sentido puxando o corpo puxando até porque não matemática puxando português e misturando a história oficial com a nossa com o outro lado da história com a história que tá nos discos de rap e com a conectando com a história deles também né é e aí assim pra explicar assim bem bem dentro do nosso tempo eu trabalhava bastante com os meninos a ideia das rimas perfeitas imperfeitas e forjadas né então as perfeitas que que o final é toda tudo igualzinho quer arriscar falar uma Cris uma rima perfeita de final igualzinho uma com outra ou o pessoal do chat eu sou péssima nessas coisas eu não sei rimar eu não sei rimar já já começo rimando se quiser aí colocar uma uma rima perfeita que o final é tudo igualzinho tanto os vogais e consonantes menos o Renan o Renan não vale é o Renan não pode participar a Dinha também não é tem tem mais gente aí a Tati aí não dá vou passar vergonha então todo mundo pode participar vai todo mundo pode participar só tem rapper tem rapper é deixa eu ver galera tá não falou nada então ó então eu vou revelar uma então e aí o pessoal é o pessoal fica pra pras imperfeitas então ó o Pânico tá aí o pessoal tá tudo antenado rimas perfeitas né vogais consoantes iguais por exemplo até até fiz agora né vogais é consoantes iguais né arres né por exemplo celulares solares arres né poderia até eu até estenderia por L mas assim eu entendo que do A pra frente é onde é o mínimo necessário pra elas limparem né e já as imperfeitas seriam quando mais ou menos a última e a penúltima vogal são as mesmas nas duas palavras tem a mesma tônica sempre tem a mesma tônica né quando o rima tem a mesma tônica porém as consoantes não são as mesmas né alguém quer falar quer falar uma Cris qualquer uma que seja que seja imperfeita o Renan falou aqui na estrada do buraco na estrada tem buraco mas o rap é 4x4 é ele já mandou aqui uma imperfeita ele já mandou o verso todo né da hora então vou tirar vou revelar isso aqui eu não tô olhando não consigo deixa eu entrar no meu celular peraí ó a parte e habilidade né ó é o último é o E o penúltimo é o A em termos de vogais e as consoantes são diferentes né RT e aqui é D né é celular é celulares eu posso combinar porque não com parte solares com habilidade né posso combinar eles aqui nos celulares solares com uma maneira perfeita posso combinar a parte e habilidade de uma maneira imperfeita e aí eu tenho uma gama de possibilidade né quem quiser soltar sua rima no chat solta aí né por exemplo todo mundo conectado nos celulares vamos acabar a bateria porque eles não eram solares mas tudo bem faz parte dar uma aula é uma arte que exige habilidade mas não quer dizer que exige escolaridade quem quiser solta aí no chat o professor Januário falou só pode crer meu irmão a ideia da rima é bem legalzão ela nunca me deixa na mão é isso da hora professor e daí existem tá eu quero deixar claro que é o meu método né ele é muito emprestado da do oficial mas algumas coisas eu eu altero e e eu gosto de trabalhar quando eu tenho pouco tempo com perfeito imperfeito e forjado mas mas daí né vai ter é rima rica rima rara rima pobre é feminina masculina esdrúxula tem umas séries mas eu acho que essas são o mais importante é saber que você pode rimar o que é perfeito com o que é perfeito mas também pode ser imperfeito porque muitas dúvidas dos meninos que começam vem me perguntar é que eles às vezes acabam amarrados tentando só ligar o que é perfeito ou eles só conseguem ligar o que é imperfeito e daí eu explico pra eles que eles podem transitar né e acha que não é possível forjar né e acha que não é possível forjar por isso eles podem transitar quando eu falo de forjar eu falo de alterar a tonicidade eu falo de subir né eu falo de alterar às vezes até o tempo verbal né por exemplo gorila e cuspilas tipo cuspilas é uma formação que é difícil você ver no rap também eu falo de você juntar singular e plural né gorila cuspilas né helicóptero óbito no início do evento eu estava bem cansada mas com o passar do tempo eu fiquei bem animada da hora da hora é isso e eu gosto de chamar a galera pra ir fazendo junto que a a mente vai entrando no clima da rima né você vai produzindo é e eu gosto também ó por exemplo eu gosto de falar isso pros alunos deixar isso bem consciente pra eles porque assim o rapper que nem falei pra você o rapper sabe o que é sílaba tônica sabe o que é oxítona paroxítona proparoxítona figuras de linguagem às vezes não necessariamente ele sabe que sabe mas ele sabe né ele intui ele intui e a ideia aqui é meio que trazer pra consciência pra você poder guiar guiar a sua intenção por por outros caminhos também aí é o que eu trouxe nos esquemas de rima né porque daí no começo eu tento trazer um pouco essa liberdade da rima perfeita e imperfeita e aí depois a gente destrói um pouco aqui a gente mostra o esquema e depois desmostra mostra e desmostra não que não dá pra desver mas constrói o esquema e desconstrói o esquema né a Jaque fez uma aqui ó Daniel ensina fazendo síntese façam suas rimas sintam-se é ela forjou né a Jaque ela assiste todas as aulas eu eu falo os negócios coloridos eu falo caramba a Jaque vai ver de novo a mesma aula deixa eu colorir um pouco da hora gostei gostei muito delas aí tem os esquemas de rima né que às vezes os meninos me perguntam ô professor fala a parada da métrica e tal né que eu falo pra eles então você tá falando do esquema de rima né a ABB né a de cima rima a com A B com B né acharam que eu estava derrotado quem achou estava errado eu voltei tô aqui escuta só se liga aí 509E né aí AB AB é quando você intercala né vamos fazer com a própria do 509E como que ela poderia ficar vamos ver se consigo acharam que eu estava derrotado eu voltei tô aqui quem achou estava errado escuta só se liga aí é os mesmos versos só que alternadas alternadas né a BAB a desconstrução né e se a gente consegue pegar o mesmo 509E e fazer a BBA né acharam que eu estava derrotado eu voltei tô aqui escuta só se liga aí quem achou estava errado então a gente pode usar aí né são formas distintas de se fazer a mesma coisa e isso é em relação é pura matemática né Dani você vai juntando os elementos aí eu já tenho a mente matemática então vou pensando matematicamente nessa métrica sim a métrica o compasso é uma questão bastante matemática número de sílabas e esse freestyle se você reparar ele faz contas do espaço que ele tem pro que ele quer fazer muito rápido e quase sempre dá muito certo cara e é muito louco porque é é um cálculo muito rápido é eu acho muito incrível isso a Dinha fez uma aqui ó vem com a gente vem sem nós nosso evento é nós por nós o povo tá mandando aqui ô Dani a gente precisa ir indo pras considerações finais né o trabalho é incrível mesmo né e é só e é essa coisa da experiência né Dani de colocar os meninos pra fazer né sim sim por todo mundo os meninos e as meninas né no caso são os estudantes a molecada tem que ativar a mente né dar uma ativada na mente esse exercício que é um exercício que exige né que a pessoa pense que a pessoa seja criativa né e acima de tudo que se conheça né que aí você vai tendo que pensar coisas e vem na mente algo que é pessoal seu algo que é coletivo sim e desconstruir também que o que por exemplo que o que sei lá o que eu faço o que o Renan faz o que o Amiri faz entre muitos outros sai assim do nada sabe eu em várias entrevistas o pessoal me fala de letras que levaram seis meses três meses entendeu e as vezes os meninos querem fazer e as meninas na escola querem fazer tão rápido quanto eles escutam né isso é muito rápido eles acham que é simples né sim é então para fazer as considerações ó eu já quero mostrar os que quebram alguns que quebram padrão né eu mostrei aqui o do 509E né que o preto é onde não está a rima e as cores onde estão as rimas né por exemplo aqui acharam que eu estava derrotado que achou que estava errado eu voltei tô aqui se liga só escuta aí e tal aí ó aqui ó é um esquema bem massa do é o rapper Tig é de um relatos da invasão que ele faz um esquema muito parecido com o repente que ele ele rima sempre o final da estrofe com o final da estrofe então eu tive que usar aí duas estrofes aí para a gente entender o esquema de rima dele né você tá no jassanã tá na picadilha me acompanha no peão eu tô de bike na vila liga embaixo em cima o dia a dia na correria comer a família pra fazer o rap virar se é pra citar tem que ligar as quebradas na vaga vão ebron jorna na serra pelada é só responsar tirar uma onda tô pela ordem eu sei que consta aí tem que saber chegar então tipo ele já fez um esquema super elaborado aqui né percebe até que lá em cima quando a gente vai fazer um as cores ele tem um ele parece um tetris parece um jogo de tetris né e um exemplo aqui do Kamal muito massa que é completamente desconstruído assim ele começa o verso que a gente chama de Rosa Cruz né ele começa já na introdução no final do do verso anterior pra continuar e assim vai ó o bumbo bate a caixa bate é hora de combate é a batalha seleção natural deu falha tchau e bença para e pensa o que que vem primeiro na cabeça sobrevivência dependência de dinheiro intensa então tipo a rima ela tá em qualquer lugar assim não necessariamente sempre no no quarto tempo às vezes ela tá no tempo dois depois no quatro depois já muda a rima e tá no tempo três e quatro do verso de baixo e assim vai pra finalizar eu queria compartilhar um um último vídeo de um exercício bem massa que a gente fez na escola que a gente fez no Sesc bom o exemplo que eu vou trazer aqui a gente usou no Sesc que que é de você ler o livro em cima de uma batida né já que a gente fez a aula bastante sem batida vou compartilhar aqui é e a ideia é o que você primeiro pega o livro e começa lá em cima da batida e aí em cima da batida você vai achar você vai tentar achar o o que rima então vou jogar aqui que é a nossa finalização o o o não é isso peraí deixa eu ir direto na busca que é melhor tá pesada essa live a Rubia deu um salve falou que interessante a DJ Aline maravilhosa falou maravilhosa a exposição né o Adinho da hora pode soltar a Rubia tá aí pode salve a Rubia tá aí deu um salve da hora vou soltar aqui o Brasil o Brasil possui mais de 4 mil municípios separados pelo seu vasto território em alguns municípios políticos negros já ocuparam taxa de prefeito vice-prefeito e vereadores na câmara as multifaz interior de SP nota-se que por vencer vereadores negros e patro no entanto como disseram não é frequente como prova pequena participação dos afros brasileiros na vida política municipal agora só pra cumprimentar eu vou inventar o capital e sigo a uma discrupção muito grande em relação ao contingente de eleição formado pela comunicação aí você vai mano esse aí foi um exercício bem legal e eu levei pra eles eles gostaram bastante que essa parada de você não você não sabe em que métrica o livro vai vai caber no beat que você tá usando e você tenta prever e aí você já automaticamente automaticamente começa a pensar no no quão você pode rimar em qualquer lugar ainda mais se você entende a possibilidade de forjar rima que as rimas são perfeitas imperfeitas em alguma hora você vai achar algo que vai rimar né pra você ir que nem eu te falei a gente entra na regra depois a gente quer é olha lá o povo tá te desafiando ai o Renan tá ali ó galera aproveitando já que vocês estão na vibe tem microfone aberto sábado dia sete quem quiser entrar ó só colar e chamar a noite tá bom então ih eu já tô aparecendo lá aí o P já tá invadindo aí é isso mesmo paizão no hip hop pera um minuto pera um minuto é é isso Daniel a gente tá estourado no tempo né eu quero agradecer trabalho maravilhoso aí que você tem feito né não só dentro da profissionalmente né em outros né nos nossos ambientes né digamos assim da cultura hip hop mas você tem contribuído também pra educação e isso gratidão a gente agradece né e não só no seu local né você se desloca então isso é muito importante vai em busca do conhecimento né o ir em busca também é foda demais né porque a gente sabe que custa dinheiro né sair da sua cidade pra ir pra outros lugares ensinar né e muitas vezes nem receber né que é esse papel do pesquisador né dentro da Universidade de São Paulo né então a gente sai migrando aí e o trabalho que você tem feito é maravilhoso e a nossa parceria é Zika e é da hora tamo junto é isso de nós de novo maravilhoso obrigado aí a participação aí Rubem Querito Aline Vargas nossa muito uma galera participando Sandra galera galera Obrigado.